Olá pessoal, bom dia gente, tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui eu estou bem, estou trazendo mais um vídeo no canal Hoje é quinta-feira, primeiro de abril e eu estou aproveitando para fazer algumas coisas aqui Agora são mais ou menos 8h30 da manhã, eu acordei um pouquinho mais tarde hoje porque eu estava um pouquinho cansada Dias atrás eu não tive muito bem, não cheguei a falar aqui com vocês Porque eu sempre procuro trazer assim o meu dia a dia, aquilo que seja para incentivar vocês Mas também eu gosto de trazer assim, manter vocês informados de algumas coisas que acontecem comigo E eu dias atrás eu tive assim um pouco abalada, não sei se foi por conta desse momento que a gente está vivendo Que a gente fica mais em casa e aí aquilo foi, eu fui me sentindo mal Por mais que a gente não queira, sempre acontece, nós somos humanos e a gente tem nossas limitações E aí eu me senti mal, fui na farmácia, medi a pressão, estava assim um pouquinho fora do normal Aí eu voltei para casa, acho que eu fiquei um pouco ansiosa, apreensiva Voltei de novo na farmácia, estava já um pouquinho menos Aí eu chamei o custódio, nós fomos ali no hospital e lá o médico achou melhor fazer um controle O controle para quem não sabe é ir todos os dias e medir a pressão Aí dia estava mais alto, dia estava menos, porque a minha pressão é sempre baixa Só que naquele dia, estava naquele dia, ficou assim, é, oscilando Daí eu fiz o controle de uma semana, aí normalizou graças a Deus Aí agora eu vim falar com vocês E a minha casa não está muito suja, mas assim eu, por isso que eu procuro não fazer tudo no mesmo dia Estou sempre dividindo as minhas tarefas para eu não me sentir cansada Porque não vale a pena, né gente, a gente tem que levar a vida com mais leveza, né Ainda mais quando a gente não é mais uma garota Tem que aproveitar o tempo para dividir para muitas coisas Aí hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu vou fazer Vou dar dicas também, né, vou dar algumas dicas Então fiquem ligadinhos aí, que sempre aqui no meu canal Eu estou sempre trazendo dicas, quero preparar uma receitinha gostosa também E eu quero assim, gravar um pouco desse dia para vocês Então se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever E também gente, continue assistindo os vídeos Vamos para mais um Já coloquei a cortina para lavar Eu troquei a cortina da sala na última faxina Aí hoje eu vim colocar, aproveitei que o sol está bem quente E vou lavar roupa, então já coloquei por primeiro a cortina Eu quero mostrar para vocês gente, o processo que eu faço Para que as argolas da cortina fiquem todas juntinhas na hora de colocar na máquina Eu pego um fio de barbante e enfio aqui em todas as argolinhas Claro que antes eu junto elas para ficar bem arrumadinhas, não dá trabalho Aí eu venho com o fio de barbante, enfio entre elas Junto aqui, amarro E eu faço isso gente, em todas as partes Porque essa cortina ela tem quatro partes Eu faço isso em todas as partes E aí pronto, não corre o risco nenhum De se caso escapulir alguma argola Ela prender na máquina e estragar a sua máquina Apesar que a minha máquina já é bem antiguinha Tanto é gente, que o lugar onde eu coloco o amaciante Acabei de colocar aqui o amaciante, está vendo? É aqui no centro da máquina Tem esse tubo E aqui eu coloco Tem gente que me pergunta até no zap Mário, eu vejo que você coloca o amaciante na sua máquina É dentro daí, direto na roupa Ou tem algum local onde você coloca Porque a minha máquina não é assim igual a sua Gente, essa máquina é muito antiga E ela tem esse tubo aqui Então eu não coloco direto na roupa não Eu coloco aqui nesse tubo central, está vendo? E assim, e agora eu vou deixar essa roupa lavando aqui Daqui a pouco eu vou colocar no varal Terminei de colocar lá a roupa E vim aqui fritar uma batata Que o custódio pediu, gente Eu não coloco batata na ifray Eu não sei se é legal colocar na ifray Não sei se está certo Não fiz o teste ainda Porque a minha ifray é nova Aí eu estou fazendo aqui fritando Direto no óleo Já coloquei um pouquinho de sal Aí eu vou colocar aqui no papel Vou deixar Que é para na hora do almoço Já estar pronto O custódio gosta muito A Bruna também gosta Eu gosto, mas eu não gosto de ficar sempre comendo muita fritura Eu até fiz pouquinha Só para eles dois Para eu não correr o risco De comer Eu não vou Não vai ser para mim não É só para a custódio e a Bruna Eu fiz essa porçãozinha Na verdade foi só duas batatas Que eu tirei a casca Cortei as tirinhas E aí já fritei Deixo aqui Para eliminar o excesso do óleo Eu coloquei aqui nesses papéis Eu estava sem papel toalha Até pensei que tinha Quando eu cheguei lá Não tinha E aí eu coloquei aqui três guardanapinhos abertos E vou Deixar escoar aqui Na hora do almoço Está pronta Já almoçamos Agora eu vou higienizar Essa compra Que o custódio foi ontem A tardezinha no mercado E comprou Daí eu deixei aqui na mesa Deixei outras aqui Nas cadeiras Vou higienizar tudo Vocês já sabem Como é que eu faço Esse procedimento Eu sempre uso O álcool 70 E a toalhinha de feltro E assim eu pego Item por item Higienizo tudo Depois eu deixo aqui Mais um pouquinho na mesa Para secar E aí só depois Eu organizo no armário Depois que eu higienizar tudo Eu vou ver o que tem aqui Porque para falar a verdade Gente Eu nem sei o que foi Que ele trouxe Já fizemos a higienização Da compra Arrumei aqui Para mostrar para vocês E vou falar preço também A Bruna me ajudou Foi rapidinho Para a gente higienizar Aqui tem uma farofa Enquanto isso A máquina está ali batendo a roupa Uma tapioca Três creme de leite Uma margarina 500 gramas Dois leite condensado Aqui gente Veio dois extratos de tomate Que eu estou assim Amando esses copos Estou fazendo uma coleção Eu gosto muito daquele Do sachê Mas agora Sempre o custode Está trazendo assim Eu estou gostando Que esses copinhos São ótimos Para tomar café Aqui veio Três óleo de cozinha Dez quilos de açúcar Gente o açúcar dura bastante Aqui faz muito café Por isso que são dez Tem gente que acha Mara muito açúcar Não Mas demora de comprar A gente não compra Sempre não Aqui tem Dois biscoitos Tem esse mais grossinho E esse palito Fininho Que eu gosto muito Também é bem sequinho Aqui tem Cinco quilos De feijão Nove Esponja Lava louça Aqui tem Duas Duas bolachas Creme crack Tem essa daqui E tem essa também Tem aqui Deixa eu ver Três Creme dental Dois pacotinhos De contonete Que a gente não deixa Faltar aqui em casa Um pacotinho De sabonete Detergente Lava louça Tem dez Isso aqui gente O custódio sempre Contra de montão Detergente Lava louça E a esponja Para lavar louça Ele sempre repõe Tem mais ali Na conda Ainda tem Da compra passada Aqui tem também Esse Produto Que é para Ele é Para Para inseto Porque aqui Sempre aparece Pernilongo Então a gente gosta Sempre de repor Dois sabon em pó Ele comprou Os dois de caixa Aqui tem duas Águas sanitárias Águas sanitárias Eu já estava querendo Repor mesmo Eu estava ficando Bem pouquinho ali Na lavanderia Ele trouxe dessa vez Esse amaciante Eu gostei Porque eu estava usando Mais aquele concentrado Aí eu gosto de variar Esse aqui tem um cheirinho Mais leve Ele trouxe esse Aqui tem Vinte Pacotinho De café Esse café Não sei Não sei quantas gramas Esqueci agora Quantas gramas são Vou deixar para vocês Aqui escrito E aqui tem Seis Rolos de papel Higiênico E foi assim gente É uma reposição Ele foi no mercado E aproveitou E trouxe Essa compra Eu gostei Porque aí não falta A gente não deixa Faltar Na dispensa Agora eu vou arrumar tudo E dar uma limpada Aqui na cozinha Que eu ainda quero preparar Gente Um bolo de banana Estava esquecendo De falar para vocês Quanto custou Essa compra Gente De reposição Custou R$280 Aí fala aí Nos comentários Se vocês acham Que está caro Se está bom o preço Como é que está aí Na cidade de vocês Eu não tenho os preços Individuais Porque esse mercado Não tem os preços Na prateleira Depois eu vou explicar Para vocês Quando eu for lá Em um outro vídeo Como é o procedimento Daquele mercado Você ajudou me back Quando eu tento Eu não tenho mais um pouco Eu não tenho mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. dia. Eu fico assim, gente, muito honrada. Também com os comentários, eu gosto muito de responder. Peço a vocês que não se esqueçam de deixar bastante curtida nesse vídeo, de compartilhar o meu canal, para que outras pessoas também, gente, possam se aproximar da gente, né? Agora eu vou pegar ali a roupa que tá na máquina, vou colocar no varal, porque o sol já baixou, tava muito quente ali onde eu coloco a roupa, no varal, é um pouquinho quente, aí eu sempre deixo pra de tardezinha. Então agora eu vou aproveitar e vou colocar a roupa no varal e depois sabe pra onde eu vou? Regar a minha horta, o custódio que iria aí. Falou, Mara, eu vou e você fica, porque ele viu que eu tava aqui finalizando, né? Gravando pra vocês, ele falou, Mara, se você quiser eu vou, né? Não, amor, eu vou também, porque se eu ficar um dia sem ir na minha horta, eu não me sinto bem. Então eu vou agora pôr a roupa no varal e depois eu vou pra horta, mas eu não vou gravar indo pra horta hoje, não. Viu? Logo, logo vai ter vídeo com a horta assim, porque lá tá acontecendo muitas novidades. Um beijo pra todos vocês, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!